Música Na cidade de manhã, a gente está paralisando várias atividades na escola para conversar com os alunos, com os alunos, com os veteranos para que todo mundo seja ciente de que a gente está em atividade constante de mobilização A luta não é só uma luta por salário, que é justa A luta não é só uma luta por plano de carreira, que é justa A luta é pela qualidade da nossa universidade A luta é para que o governo federal possa entender, para que a sociedade possa entender que a universidade não é uma instituição qualquer que a universidade tenha um papel decisivo na sociedade, na produção do conhecimento, na formação dos nossos estudantes mas também na luta cotidiana junto às comunidades para melhorar a expectativa e para melhorar a qualidade de vida Música A valorização da nossa carreira e o reajuste dos nossos salários Música Nós não estamos discutindo aqui o salário que descendamos Nós estamos exigindo uma recomposição inflacionária do período aí que a gente vem nos descendamos sem nenhum reajuste e sem mesa de negociação Música Música